Depois de câncer é leão, vamos falar sobre ele? Leonindos! 10 de ouro de novo, ei maravilha! Nossa gente, vocês estão vibrando positivo, eu gosto assim, hein? Ai, por favor! Vamos ver! Que bonitinho, relacionamentos sendo assumidos para os leoninos! Aqui, aquela pessoa que tá esperando aquele crush, né? O crush me nota, alguma coisa do tipo, pode ser certeza absoluta que a gente tem uma boa presença aqui. Agora, o que que tá dizendo também, né? A gente, como nem tudo são flores, né gente? É importante ter segurança naquilo que você sente. Qual que vai ser aqui a reflexão que eu vou deixar para o leonino? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo por mim, de verdade ou pelo outro? Porque o leonino, ele tem aquela coisa de se cuidar, de se preservar. E pode ser que nessa semana, para o bem de todos, né? O leonino queira preservar qualquer um menos ele mesmo. Então, só toma um pouquinho de cuidado com isso. Faz essa reflexão, né? Eu vejo possibilidade de novos amores. Para quem estava em crise, em relacionamento, imagina, 10 de ouros e a carta do coração é amor puro, né? Então, vibre amor que a semana tende a ser legal. Só vibre amor por você também, né? Que é o primeiro passo. Tá. Tá bom? Tá bom. É isso. A semana para você, leonino. Música 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 Música